E aqui a gente só recebe pessoas estupendas, extraordinárias, incríveis pra um bate-papo legal. Inclusive, a gente tem uma convidada hoje que é totalmente excelente, porque ela é atriz, ela é modelo, ela é criança e ela ama viajar. É isso aí, o nome dela é Sofia Fornazari. Oi, meu Deus. Ai, gente, a gente já começou ganhando beijinho. Obrigado, obrigado pela presença aqui, viu, Sofia? Ah, de nada. Sofia é um nome muito bonito. Você sabe que antes da gente começar aqui a gravar com você, antes de você chegar, a gente tava comentando que Sofia, né? Sobre nomes, a respeito de nomes, né? Pois é, que Sofia significa o que que era, Ludovico? Sabedoria. Sabedoria em grego. É isso mesmo? É isso. Ah, eu já sei disso por causa da minha escola, né? Que tinha uma música, que tinha uma personagem, o Sofia, que falavam que o significado era sabedoria. Olha só. E aí eu fiquei tão feliz, é um elogio pra mim. É verdade, é um elogio. Tem o nome de sabedoria, não é? Não é sabedoria, que nome mais lindo. Tem outras Sofias na sua escola? Não, não tem. É uma sabedoria única, inclusive, é uma sabedoria única. Mas a sabedoria é uma coisa que, assim, tem muitos tipos de sabedoria, não é? Sofia, pra você, o que que é sabedoria? Sabedoria é uma pessoa que, tipo, sabe muitas coisas. É muito inteligente. Sabe quanto é mil mais mil. Sabe quanto é mil mais mil. Tô com essa dúvida. Não me chame Sofia. Pois é. E sabe que, com tanta sabedoria, Sofia, a gente queria fazer um convite pra você. O que que você acha, Dona Vico? Faz sim, faz sim, faz sim. A gente queria convidar você a fazer parte do Clube da Filosofia do Quintal. É, é. Eu aceito. Você aceita? Eu aceito. Beleza, é um clube que a gente abriu junto com a Ofélia, com o Osório. Com o que é? Ele é muito sábio. Ele é muito sábio, ele é muito sábio. E a gente, lá a gente pensa assim, nós só sabemos que nada sabemos. Essa é a nossa filosofia lá, não é? Que legal. E a gente tem um cumprimento. Mostra pra ela. Um cumprimento especial. É. Da, 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 do nosso clube. É. É assim, olha. Começa, faz um coraçãozinho. Isso, assim. Isso, assim. Não é esse aqui. Não, não. Esse aqui. Esse aqui é assim. Aí coloca no aberto. E aí coloca na testa. E aí coloca na cabeça. E aí faz pá da seguinte forma. Um, dois, três e... A gente já tem muito talento. Faz sozinha. Faz assim, vamos lá. Põe o coração. Aí depois na testa. Depois na cabeça. E depois... Espalhando a sabedoria. O amor pela sabedoria. Sabedoria. Isso mesmo. Que, aliás, é o que significa filosofia, né? É. Nossa, começamos muitos filósofos. Isso, nós pode. Demais, demais, demais. Então seja bem-vinda ao nosso clube da filosofia. Isso aí. E agora a gente tá muito curioso. Porque além de filósofos, a gente também gosta de saber. Um pouquinho de fofoca. Então a gente queria saber. Conhecer, conhecer, conhecer. Ah, vou contar. Vou contar. Conhecer, vai. Conhecer. Conhecer, né? Conhecimento. Aí a gente queria saber de você. Ó, Sofia, como que você começou a trabalhar com arte. Ou seja, como é que você começou a atuar, né? Como é que você começou a sua vida de modelo? Então, de modelo eu comecei... Na verdade, a minha carreira eu comecei tirando foto, né? Que eu pedia pra minha mãe. Mãe, eu quero ser atriz. Aí um dia eu cheguei até tirar foto. Olha que coincidente. Meu primeiro trabalho foi aqui. Foi em Independências, que eu fiz a princesa Maria da Glória. Que foi filha da... Acho que é a Leopoldina. Isso. Que é a Luísa Sexton, que atuava, né? E também a Maria Fernanda Cândido. Isso, eu não vi. A Maria Fernanda Cândido. É isso mesmo. A Maria Fernanda Cândido. E foi aqui na TV Cultura. Sim, foi. Você ganha de Independências, né? E olha que também uma coincidência que depois eu fui pra outro trabalho. Que foi o Piano Mágico da Ju. Inclusive, eu ia perguntar. Pergunta, pergunta. Posso perguntar? Pode. Piano Mágico da Ju, você fez então, né? E como é que foi essa experiência? Foi legal? Conta pra gente também um pouquinho a respeito do musicão. Que eu quero saber do musicão se foi legal. Foi muito legal. A gente grava... Era muito legal a gente gravar. Porque a gente, tipo, aprendeu muitos instrumentos. Muitas coisas que a gente não sabia. E eu acho que foi uma experiência muito legal pra mim. Que legal. Mas, Vita, eu assistia o Piano Mágico da Ju, me bussei lá. Mas aquele Capitão Cacofônico, ele... Eu te perguntei, ele não dá um pouquinho de medo nas pessoas, não? Ele não é meio assustador? É, muito. Aí, eu te disse, eu te disse que ele era assustador. Eu tenho que se controlar, não vai fazer xixi aqui de medo. Só cultivando a sabedoria. Mas me conta uma coisa assim, só voltando um pouquinho. Como é que você faz pra esse trabalho todo, que é um trabalho que dá trabalho. Como é que faz pra não atrapalhar a escola? Então, pra não atrapalhar a escola... Ou, tipo, se você tirar muitas notas ruins. Tipo, cinco... Três... Dois... Zero... Se tirar um, zero... Aí vai ter que sair, né? Vai ter que sair porque... Eu acho que atrapalha um pouco na escola. Se tirar notas ruins... Mas, graças a Deus, eu tirei tudo nove... Tudo nota boa. Graças a Deus. Mas a prioridade é a escola, então. Se atrapalhar a escola, tem que se dedicar à escola. É, tem que se dedicar à escola. Tá certo, tá certo. Claro, tá certo. Então, você fez muita coisa. Porque você trabalhou com o musicão, né? No piano mágico da Ju. Sim. No Independências. No Independências, novelas e tal, né? É muito legal toda essa experiência que você tem, né? E o que de tudo que você já fez na sua vida de trabalho... O que foi mais divertido fazer? Eu acho que foi tudo. Mas uma coisa que eu tô fazendo e eu tô aprendendo muito é no SBT. Que eu acho que é uma escola lá, né? Que quanto... Mesmo você levando branca do diretor, mesmo você fazendo coisa errada, é uma escola, né? E você vai aprendendo. E cada coisa que você vai aprendendo, você vai chegando até o fim. E fazendo novos amigos também, né? E fazendo novos amigos, várias novelas, novas séries, novas novelas, né? E nessas gravações todas, lá na novela nova, ou na Independência, nas novelas que você gravou, você tem alguma lembrança, assim, engraçada, alguma coisa que aconteceu? Ah, não lembro. Mas já me divertiu. O sorriso já me divertiu. Sorriso lindo! Obrigada. Que legal. Eu acho que a gente pode começar, então, a fazer um desafio pra ela. O que você acha? Topa desafio? Não, aqui não pode combinar. Eu topo, eu topo. Ah, é essa. Então o desafio é o Ludovico Show, no Pode Combinar. Ludovico Show, Ludovico Show. É assim, olha. Vou fazer três perguntas pra você, e aí se tiver... Você tem que acertar, tem que acertar. Se tiver muito difícil, aí você pode pedir uma dica. Eu posso dar a dica, eu posso dar a dica, posso dar a dica. Ela não é muito boa de dica, mas você pode pedir pra ela. Ah, eu posso tentar ajudar, ué. Então, vai lá, dá uma dica. Olha só, eu já começo te dando uma dica, viu? Que as perguntas vão ser relacionadas às suas viagens. Pois é, a gente sabe que você viaja bastante, porque a gente acompanha você nas redes sociais, e aí a gente gosta muito de viagem também. Então, vão ser relacionadas à viagem. Tem a ver, tem a ver com lugares que você conheceu, tá bom? Posso começar? Está preparada para o desafio? Uhum, sim. Certeza, estou preparada. Está certo, tá bom. Certeza, vai. Primeira pergunta. Qual a capital da Inglaterra? Alternativa A, Hogwarts. Alternativa B, Londres. Ou alternativa C, Dublin. Então, eu nem aprendi isso na escola. Chuta, chuta, chuta. Hogwarts, Londres, Ud. É Londres, vou chutar Londres. Nem sei. E a resposta está em... E... E... Exata! É? Exata? Não basta ter sabedoria, também é bom ter sorte, né? Ah, já entendi. Porque eu já viajei para Londres. Aí que está. A dica dela funcionou. Viu só? A dica dela funcionou. Que lugares onde você esteve. É, é só lembrar. Segunda pergunta. Tem a ver com isso também. Segunda pergunta. O Halloween é uma festa que tem origem em qual país da Europa? Eu vou repetir. O Halloween é uma festa que tem origem em qual país da Europa? Alternativa A, Irlanda. Alternativa B, Espanha. Ou C, Alemanha. Eu posso dar uma dica? Irlanda. Eu já estou de perto. E, gente. A dica nem precisa. A resposta está E. Eita. Eita. Exata! Eu já viajei para a Irlanda. Eu amei. Foi legal lá? Foi muito legal. Como é que é? Conta para a gente. Eu nunca fui. É muito... Nossa. Nossa, é muito bom. Eu senti uma energia boa lá. É necessária. Energia boa? Uma energia boa. Aí eu achei que era... Nossa. É muito legal lá. Eu quero saber mais coisas a respeito da Irlanda. Ludovico, termina aí. Que depois eu quero voltar nesse assunto aí. Eu quero saber da Irlanda. Eu gostei. Terceira e última pergunta do desafio. No Paquistão, a expressão mashalá. Mashalá. É usada para... A. Pedir comida. B. Pedir licença. Ou C. Elogiar a beleza de alguém. Mashalá. No Paquistão... Elogiar a beleza de alguém. A resposta está E. Não sei. E. Não sei. Exata! Mashalá é quando você, tipo, elogia a pessoa. Porque o meu tio, ele é lá do Paquistão, né? E aí eu aprendi com ele. Uau. Porque um dia eu fui com a roupa do Paquistão pra casa do amigo do meu tio, que é do Paquistão. O amigo do meu tio, que é do Paquistão também. Nossa. O Paquistão, olha, faz parte do universo dela. Gostei e falam pra você mashalá. Sempre falam. Mashalá. 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 Como tá bonita, como tá bem vestida. Mashalá. 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 Adorei. Mashalá. Mashalá. Mas aqui uma dúvida também. Mashalá. E aqui... A gente pode voltar... Retomar o assunto da Irlanda? Eu queria fazer uma perguntinha. É, eu fiquei muito curiosa, né? Pode perguntar? Ela é curiosa. Pode, pode. Então, eu queria saber se na Irlanda, é verdade que tem fada, que nomo, você viu algum? Você não viu? Não. Mas deve ter, certo? Você viu que ela ficou com medo de decepcionar você, né? Mas nem nas lojas, não tem assim pra vender? Não tem. Não, mas uma coisa, como eu sou vegetariana, o legal de lá é que no Mac também tem hambúrguer vegetariana, né? Ah, eu gostei disso. É uma cumilona também. É uma cumilona, pelo jeito. Mas eu soube que quando você foi pra Dublin, deu um vento bem forte, assim, e quase derrubou você lá na Irlanda, é verdade? Foi, foi. Bafo de gigante, que chama isso mesmo. Nossa, vocês estão relembrando memórias que já aconteceu quando eu fiz minhas viagens. Então, a gente pesquisou, pesquisou. É, pesquisou. Como é que foi isso? Você tava andando onde? O que aconteceu? Então, tava andando, aí um vento passou em mim. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, só que não sabia que ela tava gravando. Aí ela tava gravando. Aí eu falei, mãe, o vento tá quase me levando. Eita! Ele quase me levou? Ele quase me levou. Levantou seu cabelo? Não. É, levantou, vai. Levantou. Nossa, que perigo se levantar o bracinho. Você vai ficar voando, será que não? Mas é um perigo, gente. Se a pessoa é bem magrinha assim e bate um vento, pode levar você embora. Sabe quando eu queria ir na Irlanda? No Natal, porque tem neve, né? Ah, é frio lá, né? Na época do Natal, né? Você não viu a neve lá? Você foi numa época mais de calor? Fui numa época... Ah, não. Era frio. Mas quando tá frio, não vem neve, né? Só quando era Natal, que é muito frio e vem neve. Nossa, descobrimos várias coisas a respeito da Irlanda. Que tem neve, que faz frio de vez em quando, né? Na época. E também que bate vento forte e que é difícil de ver gnomos e fadas. Mas é possível. Não sei se de repente... É possível, mas... Ó, fada. Eu acho que já existe, né? Fada do dente. É verdade. Ela... Gente, ela é de Dublin. Será? Será? Fica essa dúvida. Vamos ver, vamos ver. Agora a gente pode passar pra próxima fase? Sim, pode. Agora é a fase do bate-bola. O bate-bola assim. A gente faz uma perguntinha curta e você responde rapidinho. Plap-tch. Eu chuto a bola, você devolve. Você chuta a bola, você... E bate-bola. E ela é boa de chutar bola. Ela é boa de chutar bola. É boa de chutar. Vamos lá. A primeira pergunta. Qual a comida que você mais gosta? É... Estrogonofe de grande bico. Nossa, você tá babando. Nossa, eu nunca comi. Quem faz esse estrogonofe pra você? A minha mãe. Que como eu sou vegetariana, eu não como de carne. Ela põe o grande bico e põe o molhinho só. E o arroz. É ficando uma delícia. Responda rápido. Um livro que você leu e gostou. Não lembro. Não lembro. Você gosta de histórias em quadrinhos? Não. Não gosta, eu adoro. Eu gosto de só livro. De livro. Um livro que eu gostei. Eu acho que você tá lendo muito roteiro, né? Porque aí o culpa é ficar lendo roteiro. É, roteiro. Roteiro. De novela assim? É, de novela, porque é texto. Aí lê, 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 lê. É texto. Que nem livro, é história, né? É verdade. É verdade. Pois é, e personagem? Qual personagem? Ou que você tenha feito alguma personagem assim? Que ela assistiu assim? É, que você tenha... Flora Esperanza, que eu tô fazendo, né? No SBT. Você gosta? Você gosta? Eu gosto. Tá gostando muito? Você disse pra gente antes de começar que é tipo uma vilã, assim, amiga da vilã. Uhum. Olha! Só que eu achei que ela tem um bom coração. Ela tem assim um temperinho meio de bruxinha, mas é uma bruxinha boa. Aliás, já tá passando aí na telinha de vocês. Uau, fica a dica, fica a dica. Fica a dica. Que curiosa. Uma música que você goste muito. Ana Castelli e Taylor Swift. Olha, não hesitou. Ela não hesitou. Pof! Ana Castelli e Taylor Swift. Muito bem. E agora? Dublin ou Londres? Londres. É mesmo? Na verdade, aquilo lá que eu tinha falado que em Dublin eu senti essa energia, eu se confundi. Foi em Londres que eu senti. Foi em Londres. Eu senti uma energia assim, na minha cabeça veio assim. Você vai morar aqui um dia. Tipo, me obrigando. Mas aí eu senti isso e eu... E não era obrigando, mas aí eu senti uma coisa que tipo... Eu fiquei no mundo da lua. Eu fiquei... Será que eu tô morando aqui? Quero morar aqui. Como se tivesse encantada pelo lugar. É tão encantada. Gostou de Londres. Fiquei curiosa, hein? Outra pergunta difícil. Você prefere achar um trevo de quatro folhas no jardim ou um pote de ouro no final do arco-íris? Pote de ouro no final do arco-íris. A prática é mais rápida. E na escola, qual sua matéria favorita? Ciências ou geografia? Nenhum dos dois, matemática. Objetiva. Você gosta dos números? Eu gosto. Eu gosto de fazer. E qual esporte que você mais gosta? Tênis, eu gosto de vôlei. Eu gosto de basquete, mas eu não sei nada disso. Mas gosta de acompanhar. Eu gosto de fazer patins. Patins? Eu queria aprender. Tudo de que eu tô falando, eu queria aprender. Mas você gosta de assistir também. Eu gosto de assistir. Mas assim, coisa de futebol, essas coisas. Aí eu fico com preguiça de assistir. Aí eu não... É que você não quer ver um jogo meu. Nossa, eu jogo muita bola. Nem veja. Eu jogo muita bola. É um espetáculo. Ela pra fora sempre. Toda vez. Ela já não gosta tanto de futebol. Se ela for assistir, melhor não. Faz outra pergunta. Você prefere reunir um grupo de amigas e ir ao cinema? Ou praticar um esporte com essas amigas? Acho que praticar um esporte com as... Ah, os dois. Os dois. É uma boa, né? Uma boa, os dois. Tipo, primeiro ir no cinema com as minhas amigas. E depois fazer um esporte. Pois sim. Pode ser vôlei, né? Vôlei. Queimada. Você gosta de queimada? Não porque bate a bola, né? Eu sempre me atrapalho na queimada. Eu não gosto de pega-pega. Sabe por quê? Porque eu não gosto de ser a pegadora. É. Eu até que gosto. Porque você vai correr e não tem muito jeito de pegar. É. Às vezes não pega ninguém, né? Também tem isso. Você fica correndo e não tem ninguém. Eu sempre caio nesses esportes de corrida. Você cai contra as paradas. Você cai sentada, Dora. É verdade. Eu também caio. Até sentada eu caio. Pois é. Então, o que você acha mais difícil? Lembrar o texto da novela ou lembrar a data do aniversário das suas amigas? Lembrar a data dos aniversários das minhas amigas. O texto é mais fácil. Eu também esqueço muitas vezes. Eu esqueço o meu, às vezes, até, sabia? É verdade. É verdade. É verdade. Mas acontece. Mas eu não esqueço, não. Sempre tem festinha pro Ludovico no aniversário dele. Ela que me lembra disso. E me fala uma coisa. Qual é o talento ou habilidade escondidinho aí que ninguém sabe que tem, mas que você tem dentro de você? Ah, que ninguém sabe. Não tem algum talento que ninguém sabe ainda. Nossa. Eu acho que... Ah, eu acho que todo mundo sabe que eu sou atriz e eu gosto. Sou um talento grande mesmo. Sabe um talento que eu acho que ninguém sabe é que esportes eu amo. Ah. Você é uma amante dos esportes. Eu amo esportes. Que legal. E qual, assim, o seu maior sonho? Viajar pra Disney e morar em Dublin. E ver o meu irmão. E ver o meu irmão. Ver o meu irmão porque ele, né, tá morando lá em Dublin. Porque ele quer ser piloto de avião aí. Tô com tanta saudade dele. Tá, manda um beijo pra ele. Manda um beijo pra ele. Um beijo, João. Pode ir. Ah, é seu beijinho tão lindo. Estamos em Dublin, Antônio. Estamos em Dublin. Ah, então é Londres ou é Dublin? Ou é Londres? É Dublin, mas ele já viajou pra lá. Entendi. Bom, então esse foi o nosso bate-bola de hoje. Foi bem. Ela foi bem. Nossa, você arranjou, viu? É, arranjou. Muito bom. Eu queria aproveitar que a gente tá terminando aqui, que é uma informação muito importante. Se você fosse dar, sei lá, dicas para as crianças que sonham, que tem aquele talento lá dentro, mas que não têm coragem, às vezes não tiveram oportunidade de começar a sua vida artística, o que você diria pra elas? Um conselho. Eu diria pra não ficar triste, porque as meninas que não passaram pro teste do SBT, pra não ficar triste, porque os diretores viram ela, né? E também podem indicar pra outros trabalhos. Então não precisa ficar triste porque você já foi fazer teste, já ficou feliz. Então é isso. É isso mesmo, né? A caminhada também é legal. Não é só quando a gente chega. A caminhada, tem uma caminhada. O aprendizado é a caminhada, mas chega até lá. Sabe por quê? Por quê? Sabedoria. 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 Sofia, é isso aí. Essa é Sofia Fornazari. Aplausos pra ela. Bate palma, bate palma. Bate palma. Aplausos pra ela. Muito bem. Você quer deixar um recado especial? Eu quero deixar um recado especial. Queria agradecer ao SBT, né? Por ter autorizado eu conversar com vocês. Muito obrigada, SBT. Óbvio. A gente também agradece por SBT liberar. É a linha da 3. Manda beijo daí. Faz de novo, ensina-se. É um talento que ninguém sabia que a Sofia tem. Olha esse beijo. Ele vai abrindo assim, ó. Suspirinho. Ah, não. É muito bonitinho. Eu gostei. Então, com esses beijinhos a gente se despede. Quais são as suas redes sociais? Aviso o pessoal pra seguirem você. Arroba Sofia Fornazari Oficial. Pronto. Se você gostou desse vídeo, segue a Sofia. E também segue a gente. Curte esse vídeo. Se inscreve no canal do Quintal da Cultura. Compartilha com os amigos. Conta pra todo mundo. E acompanha a carreira. Olha, essa menina vai viajar o mundo, viu? Com sua arte e com seu talento. Obrigada, Sofia. E tchau, pessoal. Manda tchau. Manda beijo. Manda beijo. Manda aquele beijo. Cadê? Ah, meu. 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 Ah, meu.